Oi, eu aqui, minha gente, minha gente, minha gente, feliz sabadão de carnaval, minha gente, já tô pronta. Hoje, ó, o carnaval aqui começou aqui no meu bairro ontem, ontem, sexta-feira, botaram pra torar, era música pra tudo quanto é lado. Já amanheceu o dia, porque aqui, o dia todo de carnaval é música virando, 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 mas hoje eu vou botar pra torar. Hoje eu vou meter o pé na jaca, minha gente. Feliz carnaval pra vocês, gente. Gente, ó, já tô toda, toda de boiadeira já. Isso aqui, olha, não é de ouro, é da minha árvore de Natal, tá em feixe de Natal, mas é nóis, carnaval ali todo, minha gente, mas simbora, simbora que hoje, aproveitando o sabadão de carnaval, não é dia de malha ajuda não, minha gente, mas eu vou botar pra torar em cima de turma do Prado, é nóis, simbora. Relembrando, relembrando um pouquinho, né, gente, quando eu fui em Raim Isabel, em 2022, nossa, eu já era seguidora da Madu, olha, desde o início do canal dela. E quando ela metia o coro lá em geral em Raim Isabel, eu pensava, nossa, meu sonho é conhecer o pessoal de Raim Isabel, né, aquele local assim, maravilhoso, cheio de verde, pessoas maravilhosas. Sábio, ai, um dia eu vou realizar esse sonho, ai quando a Madu botava a Torain, botava a Torain outro, eu sentia, assim, tristeza, né, que eu pensava, poxa, eu gosto da Madu, mas também gosto deles lá, né. Enfim, realizei o sonho, né, Deus realizou o meu sonho, peguei o avião, a primeira vez que eu vou, ai, Isabel, caí lá, caí lá, quando eu caí lá, né, que o pessoal começou turista, né, todo mundo grava um pouquinho, mostra, né, pra essa pessoa e tal, E eu sempre aparecia só, ai, olha que jeito e tal, Madu Prado, mas me lascou o couro, o couro bonito começou, me chamou de periguete, ó, olha, olha lá, hóspede, periguete, chegou a periguete no aeroporto de Maceió, está indo pra tal lugar e blá, 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 nisso eu fui aparecendo nos canais, E a Madu, me descascando, me descascando, botando assim, botando o meu lombo ali no tronco, nossa, como eu fui firme, gente, e mesmo assim eu continuo no canal dela, e sempre assistindo, sempre assistindo, sempre assistindo, sempre assistindo, nunca desisti de você não, Madu, assim como você não desistiu de mim também, né, ainda bem, né, nem, como é que você tá aí, como é que você tá, Madu, só na piscina, né, Aqui hoje, eu vou lá, daqui a pouco, lá pra casa da Agostinha, vamos terminar, nosso carnaval vai se pulando assim, ó, né, na serra ali, ó, cortando o resto daqueles galhos, mas vai queimar uma carninha, com certeza, e vai rolar uma cervejinha, uma cervejinha império, né, que ninguém é de ferro, né, gente, então, Madu Prado, gostou do meu cordão? Ó, eu achei assim, bem carnavalejo, mas eu roubei da minha árvore de Natal da caixa, né, que tá, é nóis, mas então, a Madu Prado me colocou tantos apelidos, deixa eu ver se eu lembro alguns, de início foi periguete, as minhas irmãs também são seguidoras dela, desde o início que eu indiquei, né, a família toda, menos os homens, né, que os homens, né, não, né, não segue nem o canal de YouTube, acho que não segue nem o meu, mas as minhas irmãs sim, e aí, quando ela me chamou de periguete, periguete, porque que periguete no Rio de Janeiro, gente, é, é mulher de moita, né, aquelas coisas, né, gente, mas a gente não sabia, que ela quis dizer que era uma mulher assim, que queria ser mais jovem, né, alguma coisa assim, se bem que eu sempre assumi minha idade, gente, a questão das minhas roupas é porque eu sempre usei assim mesmo, e não vou ficar usando saião de velho, quer dizer, eu sou velha, mas não vou ficar usando saião lá no meio das canelas, né, aquelas blusas aqui assim, que eu não sou freira, e nem me faço, mas então, então, se minha gente é isso aí, aí, Madu Prado me chamou, ah, de periguete depois, pipoqueira, por causa do me dar pipoca, me chamou de Michael Jackson, gente, porque, é, quando eu cheguei a loja, eu comprei um chapéu assim, aberto, né, aquele branco, e aí, as pessoas começaram, é, Michael Jackson, blá, 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 gente, eu tive tantos apelidos na minha vida, mas os Michael Jackson, acho que foi depois da segunda vez que eu fui no ano passado, né, foram muitos apelidos e tal, mas, e aí, eu também nem pensava assim, eu chorava, né, chorava, eu sou muito chorona, muito emotiva, a noite, quando eu assisti, eu não deixava de assistir nem o vídeo dela, era a Laíde, é a Laíde, é a Laíde, é a Laíde, é a Laíde, meu Deus do céu, eu fiquei famosa, conhecida ali, nos vidas amadas do Prado, eu fiquei, né, a tal, né, mas, enfim, gente, aí, depois, no ano passado, eu voltei, né, voltei lá, aí que o bicho pegou, pegou com força, né, sobre aquela situação, né, Maduro, eu não vou falar, então, aí, a Maduro falou assim, não, ninguém sabia, né, que eu fui lá pra resgatar alguma coisa, né, e aí, a Maduro, eu lembro que eu, eu tinha lá, lá, no ano retrasado, 2022, eu tinha um sapo, que toda vez, que eu estava ali na, cozinhando, no local que eu estava hospedada, e, na primeira vez, o sapo, se chegava, no final da tarde, certinho, ele chegava ali na porta, aquela porta que abre a metade, né, e eu olhava assim, coloquei o nome dele, sapo Joaquim, e todo, mas toda tarde, toda tarde, os outros riam pra caramba, Joaquim, vem, vem, nem, ele vinha pra perto de mim, incrível, um sapo assim, mensa, aqui, a gente não vê esses sapos, não, mas lá vê muito, então, apelidei ele de sapo Joaquim, e tal, 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 aí, quando eu voltei no ano passado, né, por conta daqui, esse problema, então, apareceu um sapo, eu falei, lá, no outro local que eu estava hospedada, né, então, eu falei, é o Joaquim, e toda tarde, no final da tarde, ele vinha, eu só pode ser, ele veio lá de cima, viu que eu estava aqui, e está vindo aqui me ver toda tarde, e eu fiz um shortzinho, gente, eu fiz um shortzinho do sapo, tal, eu botei meu sapo Joaquim, alguma coisa assim, Madu Prado, eu não sabia do caos, o que estava acontecendo, que estava tudo ali camuflado, eu tentei não expor ao máximo a dona daquele canal, né, enfim, ainda fui chamada de covardes, né, pra vocês verem, mas aí, Madu foi, e essa mulher, o que que essa mulher está fazendo aí de novo, não está vendo que ninguém quer ela aí, olha, ela fez um short lá do sapo, é ela mesma, ela se retratando como se fosse o sapo, levou um chute na bunda, nossa, gente, ô meu Deus do céu, aí, nessa época, eu já estava em choque, né, que eu tive que retornar para resolver problemas, e não podia expor ninguém, né, e eu já estava no canal, que eu já tinha aberto, quando eu saí de lá, em 2022, para me defender da Madu, de um monte de resenhistas, e, enfim, gente, aconteceu o seguinte, né, depois a bomba explodiu, porque a Madu é cheia, esse X novo, cheia, cheia, olha, Madu, agradeço tanto a Deus, que não, aquela, aquela pessoa do, uhuuu, não ligou para você na época que eu estava lá, no ano passado, falando sobre a diarreia que eu tive, né, que, gente, todo mundo já teve diarreia no mundo, eu já cansei de explicar isso, todo mundo tem furico, furico foi feito para quê? Para isso mesmo, né, só que lá em dia não tem vesícula, comeu muita gordura, e o quarto, coitados, eu não avisei que eu não durmo no escuro, e foi quando deu aquela sensação, e eu durmo só de shortinho, bem larguinho, se é que vocês me entendem, a sensação que eu procurei, a luz, assim, tal, não consegui, batendo, batendo, aí, elevador desceu com força, foi isso, mas teve nada de pintar as paredes, enfim, aí a Madu Prado foi, olha, Madu, se você tivesse ciência desse caos da diarreia naquela época, eu juro, eu juro, que eu vim embora de jegue, não é nem comprar um voo, porque ia demorar, eu vim embora de jegue, cara, eu vim embora de jegue, até chegar no Rio de Janeiro, que a vergonha, eu já estava com tanta vergonha ali no momento, se você soubesse, soubesse, na época eu tivesse jogado ventilador, cara, nossa, eu acho que eu nem estava hoje viva aqui para contar dessa história, gente, que agora é engraçada, né, mas então, aí quando eu retornei, né, né, houve aquele todo problema e tal, e que eu fui taxada como, como covarde, aí a Madu continuou me lascando, torando, 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 foi quando eu falei, não, não é possível, agora eu já abri o canal para fazer minha defesa, a, botei num comentário lá de um vídeo da Madu tá falando de mim, né, eu falei, Madu, por favor, para com isso, eu tô quase depressiva já, venha no meu canal, eu vou mostrar, eu tô mostrando quem eu sou realmente, minha rotina de vida, meus trabalhos, vou contar sobre a minha vida, já contei muitas coisas sobre a minha vida, eu tô mostrando minha família, eu sou uma pessoa, Madu, que eu não escondo nada pra ninguém, é uma pessoa honrada, então você me viu lá, tudo bem, você é resenhista, mas isso tudo, um comentáriozinho, que na verdade, depois que ela foi abrir um vídeo pra se redimir comigo, foi tudo de bom, gente, mas em cada vídeo comentário dela, botava uma coisa assim, sabe, vem me conhecer, enfim, ela vem me conhecer, conhecer meu trabalho, minha casa, minha vida, tudo, enfim, gente, foi assim, inacreditável, de um dia pro outro, ela abriu essa resenhista, que é odiada por muito, mas amada também, por bem mais pessoas, né, porque, gente, o que vocês têm que entender, vocês têm que entender as pessoas que odeiam a Madu Prado, eu não tô puxando o saco, não tô querendo biscoito, que Madu sabe muito bem, né, a situação do meu canal, então é claro que não vai explodir hoje com visualizações, só porque eu tô falando da Madu Prado, porque eu já falei de um monte, de outras pessoas assim, e tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, um dia, eu tenho certeza que eu chego lá, mesmo que seja montadinha num jegue. Então, minha gente, a surpresa foi tanta que quando, eu acho que a Madu com certeza me assistiu, né, viu vários vídeos aqui, eu mostrando minha família, meus netos, meu filho, o meu trabalho aqui dentro da minha casa e tal, e ela abriu o primeiro vídeo e pediu desculpa, ela pediu, e eu achei, gente, eu achei isso o máximo, sabe por quê? A maior virtude de um ser humano é ele errar, saber, descobrir que errou, que foi injusto, e pedir desculpa, pedir perdão. E ela, como é, desculpa, uma pessoa pública, ela pediu desculpa pra mim num vídeo, num vídeo que vai pra tudo quanto é país do mundo, né, não é só a Raiz Abel, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não vai, ele vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Enfim, gente, ela fez isso, depois, de algum tempo, ela foi abrir um novo vídeo, falou, gente, vão lá conhecer a Raiz, o trabalho dela, ela não é nada daquilo que eu falava, porque, tudo bem, gente, a pessoa, a forasteira chega pra ficar 30 dias, aí ficou 60, ninguém entendeu por quê, né? Fiquei 30, a intenção era ficar 30, mas eu fiquei 60 esperando. esperando pra ver, né? Chegar já 26, nunca chegava, mas enfim. E ela abriu outro vídeo e falou, vamos lá, meu povo aqui, meus seguidores, vão lá no canal da Raiz. E nisso, gente, foram, chegaram a 4 mil seguidores a mais, porque na época eu tava com 2 mil e pouco, e chegaram 4 mil seguidores ou um pouco mais, gente. Quer dizer, através dela, eu sentei canal, eu fiquei conhecida em Raiz, Isabel, porque ela me tinha pra torar em mim, me botou no tronco, uns 60 dias, e depois foi torando, torando, torando. Quando ela viu, olha, o que foi, assim, bom, foi eu ter aberto o canal, que muita gente falou, ela já abre o canal e leva pra gente, leva a gente pro Richard, ele vai conhecer sua vida. Então foi o que eu fiz. E aproveitei pra me defender, claro, né, dos resenhistas, de uma pessoa lá, que agora, né, se compara a Deus. Mas enfim, e vieram muitas pessoas, muitas pessoas. Eu agradeço a Madu. Gente, o que eu entendia era o seguinte, mesmo no ano passado, quando eu estive lá, no meio daquele tormento, daquela tensão, eu estava realmente a Madu, e muitas pessoas percebiam que eu estava bem deslocada, não com as pessoas que me receberam ali, no ano passado, mas eu estava muito, muito tensa. Eu estava tensa porque eu não queria confusão, eu não queria briga, eu não queria expor o canal, eu não queria expor o empreendimento, sabe? Mas a própria pessoa foi lá e expôs nas redes sociais, me chamam de covarde. Então, gente, eu não sou a Madre Tereza de Calcutá. Eu não sou, Deus, eu não sou santa. Então, eu tive que me defender e não me arrependo nem um pouco. Porque do lado de lado, a telinha, a pessoa pode ser maravilhosa, pode ser a deusa, pode ser tudo de melhor, mas você convivendo com a pessoa, você vai ver, né? Então, enfim, minha gente, eu tiro pra você, Madu Prado, o meu chapéu de boiadeira, que eu vou meter o pé na jaca, minha gente. Tiro pra você, Madu Prado, o meu chapéu, porque, apesar de, no início, você não me conhecia, o seu trabalho, o seu trabalho, o YouTube, se ele criou, assim, canal, vamos colocar canal pra resenhista, vamos colocar pra canal de receitas, como o da Valmira, né, comida caseira, vamos colocar de rotina de vida, e, enfim, enfim, gente, é um trabalho, é um trabalho. Ela trabalha, ela tem muita gente que gosta dela, que convive naquele meio que o nicho dela é Rainha Isabel, sempre será, e as pessoas mandam, 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 e ela vai e bota pra atorar. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa que não tenha coração, porque eu pude perceber isso, que quando eu era, lá no início, que eu era inscrita e sempre fui no canal dela, eu não era a Laíde Oliveira, a conta oficial, era uma outra continha. Ela não quer saber que eu, aquela Laíde, lá que também era a Laíde, lá daquela continha, que às vezes eu falava, poxa, não fala assim deles lá e tal, tal, é eu, era eu, a Laíde Oliveira, gente. Mas ela se redimiu e ninguém, ninguém no mundo pode atacar, me atacar, por eu dizer, às vezes eu faço vídeos e falo o nome dela, me atacar porque um dia ela me torou e eu continuo seguidora dela, sou membro do canal dela, não tenho contato direto, mas sou membro do canal dela, e daí continuo gostando mais ainda quando ela fez, foram três ou quatro vídeos que ela fez se redimindo comigo, gente. Então, essa é uma grande virtude que ela tem. Se ela errar, e se for provado que ela errou, ela vai, abre um vídeo e se redimindo com a pessoa. Isso aí eu tiro o chapéu, porque tem muita gente, muita, 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 muita que me torou, me lascou, né, e nem me broquiou, broquiou, Laidinha, mas nem pra pedir desculpa, já que não chegou junto, né. Então isso pra mim, eu até perdoo a pessoa, mas assim, eu não vou dizer, não, não, é perdoa aqui dentro do meu coração, mas olha, que a distância seja muito longa, sabe por quê? Quando acontece uma coisa dessa, que a pessoa ainda fica se colocando como vítima, que todo mundo sabe, todo mundo sabe que, a pessoa não é flor que se cheire, né, como a minha mãe dizia, e fica se exaltando e, ai, ai, gente, o perdão, assim, ele não é, ele não é, o perdão, ele não é feito assim, por nós, né, Deus é que manda, né. E é isso aí, minha gente, então, Madu Prado, eu espero, eu sei que você não pula carnaval como eu, que eu santo pra caramba, olha, eu santo, mentira, é brincadeira, isso aqui é só cenário, tá, que eu vou tirar isso aqui, já vou lá, pular carnaval lá, lá no cabine da Serra Elétrica, lá cortando aqueles galhos lá, mas vamos lá, uma carinha pra gente mastigar, e a gente vai gravar um pouquinho pra vocês, tá. Mas, Madu Prado, eu agradeço novamente por todos esses seguidores, quatro mil ou mais seguidores que você me mandou logo no primeiro vídeo, desejo pra você um feliz carnaval, com essa piscina gostosa aí, que vocês possam ter reunião familiar, assim, fica muito, muito bem, agradável, que Deus abençoe que não caia uma tempestade nesses dias, né, de carnaval, porque é muito perigoso, né, tem muita gente que passa dos limites, tanto no volante, como no guidom, da moto, e até às vezes nos dois pés só, se é que vocês me entendem, mas que Deus possa abençoar, abençoar todo esse feriadão, e que não haja tragédia, gente, porque todo feriadão, as pessoas pensam assim, é o último dia que eu vou viver, aí volta pra Toralás, aí acidente, aquelas coisas, e eu desejo, eu desejo que esse carnaval não aconteça nada disso, porque eu lembro que no carnaval de 2020, eu e minha família, parte da minha família, estávamos lá na minha casinha, na casinha que eu pago aluguel, na beira da praia, Rio das Ostras, e já havia o Covid, a gente não sabia, né, depois eu saí de lá com o Covid, o meu deu fraco, passou pro Glauco, pra minha cunhada, o neto da minha senhoria, pegou, aí foi, né, passa pra gente, e a gente não sabia do Covid, nós só fomos saber, assim, depois do decorrer do carnaval, né, que eu não podia divulgar o Covid no carnaval, né, porque senão não ia gerar dinheiro, e gente, né, doente, né, e senão, não é Bero, é, então pronto, gente, vou passar régua aqui na Mado Prado, mandando um abração pra você e sua família, e pra todos vocês que me seguem, gente, e esses, o pessoal que ainda não me segue, mas assim, esses seguidores, futuros seguidores, vão cair de paraquedas aqui, eu recebo vocês com maior carinho, maior respeito, e um beijo pra vocês, que Deus abençoe esse feriadão, esse nosso carnaval, e no desfile da Marquês Sapucaí, eu peço que vocês me assistam, porque eu vou ser a rainha da bateria, da escola de samba aqui, que é da minha cidade, escola de samba, tá bom, grande rio, tá bom, então é mentira, não vou ser rainha de nada, tira e tira e tira, beijão, um beijão pra vocês, fiquem todos com Deus, olha o dedo, gente, fui, obrigado,